Na rua José de Alencar, em Afogados da Engazeira, os moradores estão sem água há muito tempo. Tem água na barragem e em várias outras localidades. A adutora não está quebrada, tem água na barragem. Eu quero saber por que está faltando essa água. Quem é responsável em distribuir essa água? Será que não foi trabalhar? Ele é funcionário, ele tem que cumprir suas obrigações. A mesma coisa eu quero saber é o seguinte. Não tem uma fiscalização na compensa para ver se está faltando água no bairro, para ver se está faltando outra. A gente precisa de necessidade básica, a gente precisa de tomar banho, se limpar. Não tem água para nada. Se você quiser entrar aí para você filmar meu tanque, você vai ver que até o tanque que eu tenho, o muro, está seco. A água que tem todinha aqui em casa. A água que eu tenho aqui para fazer esse balde e esse daqui, está vendo? E esse outro baldinho aqui, para passar o resto do dia. Não tem roupa suja para lavar sem ter ela, nem calcinha para vestir eu não tenho mais. Viu? Pode olhar. Olha aqui a situação, não está vendo? É isso mesmo. Olha aqui, olha. Olha a comida que eu estou comendo. Arroz branco cozinhar com água mineral, porque não tem água para cozinhar. Pode vir olhar, chega. Pode vir lá, vai acender até a luz para você ver. Olha só. A comida que eu estou comendo é isso aqui, olha. Porque não tem água para cozinhar, está cozinhando com água mineral. Aqui, olha que água que tem, olha. Agua mineral que eu comprei, está vendo? Não tem água para cozinhar não, estou comendo arroz. É complicado a situação, rapaz. Hoje mesmo eu estou fazendo unha, pegando água, peguei água da chuva. Para botar, foi, água de chuva. E comprando água para tomar banho, comprando água para lavar louça, para tudo. Nós comprando água para beber, para lavar roupa, rapaz, pagando água toda, um talão de 30 reais por segundo, quando é quarta chegou de 30 e a gente sem água. Como é que a gente vai viver? Aí, aí, para a gente é difícil, né? Muito difícil isso, viu? Está horrível, está triste. Não, nunca aconteceu uma coisa dessa. E por que agora? Nem na época que não tinha água na barragem? Nós nunca se vimos numa situação dessa e agora nessa situação, por causa de um, todos os pagam. O que é de casa? Tudo suja, roupa suja. E eu não falo só por mim, não. Eu falo por todos os moradores da Floriano Peixoto e em outras ruas também aí que está passando pela mesma situação. Queremos água! Queremos água!